E no site da Aslan você encontra tudo para o seu carro turbo e também tudo para o seu carro original Entre ele, turbinas de todas as marcas, filtros de combustível e também filtros de óleo Também parte de embreagem, embreagem de cerâmica, tudo para o seu carro original e também para o seu carro turbo Acesse o link na descrição E aí pessoal, fazendo cambagem e alinhamento do carro, foi trocado o pivô, vamos ver como é que vai ficar agora Essa roda aqui estava 4 negativo, vamos ver agora Qual que é a cambagem aqui? E o alinhamento? Olha lá, sobe e dá um leão de cambagem Tá O alinhamento você vem aqui, bate no espelho O alinhamento é zero Zero Ah, então dormiu É já estão тех... Topia... Isso, vamos lá Menu Minha Vamos lá Minha Minha E aí Olha aí, spoiler quebrado, estourado, manda aí comprou outro, vamos trocar agora, porque dia 9 tem vento em São Paulo, comprei os intake, aliás, comprei não, na verdade foi um rolanhado para esse, um intake para mim aí. E aí Quando vocês vão colocar spoiler, eu faço sempre assim, a mais spoiler do VR6, que é grande, olha o que eu faço, olha, eu parafuso ele por baixo para pegar na trava, o parafuso aqui tem a trava aqui, está vendo? Olha, vem a trava aqui dentro aqui, olha, aí o parafuso ele na trava, está vendo? Olha, parafuso 1, 2, 3 e 4 aqui, porque o meu está quebrado aqui na ponta, aí mano, já era, não sai, você pode pegar, não sai, senão você fica desencaixando toda hora, qualquer valetinha que você pegue, ainda mais para quem anda de carro baixo. Bom dia! E aí Parou? Quase Você parou dengoso? Graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa salveira aqui pessoal, vai vendo, olha esse aqui, olha aqui, tudo bom. Olha a banca da Esparco, banca concha, olha aqui, rapaz, olha, vai vendo, olha que chique, bacana, perculada, top pra caramba, velho. Olha aqui, olha o laranja não aqui, olha. Ah, deixa eu falar outra coisa pra você, uma coisa que eu vou eliminar no meu carro é a mangueira de ar quente. Aí ó, esse aqui ó, é um sapão, entendeu? O cara trouxe aqui de outra cidade pra fazer um trampo aqui ó, tudo forjado, o motor. Olha o cabeçote, olha aqui. Com tinta antiderrapante, ó, espreita antiderrapante. Olha aqui ó, vou eliminar o ar quente, vou colocar esse cavalete, na verdade é um cavalete. E esse tá com oito bico, ó. É que eu vou fazer no meu também. Esse aqui tem que entrar com oito bico, ó, tá com quatro ali, mas vai entrar mais dois ali, mais quatro ali. Olha aqui, vamos lá. Abba Agora é nós Olha o velho bobo lá Não tem outro carro pra você ficar encostado não? Hã? Tá cansado? Tá cansado? Hein? Velho bobo Olha o Fer Mini cobra É tudo pra sair no canal do Bonfa O nerd tá aqui, ó Que ele gosta de ser chora boy Tô entendendo porque tem uma meia no banco Hã? Tô entendendo aquela meia ainda Eu também não consegui entender o que é essa meia aqui em cima do banco É pra ter um cheirinho dentro do carro, será? Não dá pra entender não Esse Bonfa aí tem cada uma, cara Ele gosta de cheiro de chulé dentro do carro Essa meia aí Essa meia aí ele usou a semana inteira dirigindo o caminhão Sapatão, você imagina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mano, só os carrinhos fortes aqui, top Olha esse aqui, ó Olha aqui que as rodinhas pingam Olha aqui Olha esse motor que bonito, cara Gol do Luiz Olha aqui o Gol do Luiz Olha aqui, ó Tá bom, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É manco, velho!